Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma rubrica Minuto de Empregabilidade, da responsabilidade do CLS 4G.SOR, com a preciosa parceria do Jornal Aponte. Hoje queria-vos falar acerca de uma pergunta que nos fazem muitas vezes quando estamos a preparar uma entrevista de emprego. Será que eu devo abordar quais são as minhas expectativas salariais? Sim, é muito importante abordarmos sem medos. Muitas pessoas pensam que se calhar não vou falar e se calhar se eu falar vão pensar que posso sofrer consequências acerca disso. Não, ouça, quem está a fazer estas entrevistas não está à espera nem gosta de respostas vagas ou que a pessoa se faça de coitadinho. Você assuma o seguinte, faça uma pesquisa relativamente aos preços que estão a ser praticados em termos salariais naquela empresa, naquela área do mercado e seja forte, seja franco, seja frontal. A minha expectativa é esta, mas, e aproveite o momento para brilhar um pouco também, mas eu tenho também expectativas de crescer dentro da sua empresa. Eu acredito que o meu trabalho pode valorizar a sua empresa e com isso também valorizar aquilo que é a minha expectativa salarial no futuro. Ok? Não se deixe ir abaixo, não se faça de coitadinho. Seja frontal, seja assertivo. E assertiva. Ok? Boas pesquisas. Boas pesquisas. Boas pesquisas. Boas pesquisas. Boas pesquisas. Boas pesquisas. Boas pesquisas.